É que entrando na ação, proeza de frade, ou mistérios do confessionário. Era ver, como ao frade, em todo o dia, que pedidos a pica lhe fazia, mostrando, com tesão sempre aturado, de focinho iracundo e afrontado, fortes desejos de puçar o cono que foder ajustara com seu dono. — Mudera-se furor, porra valente, o frade lhe dizia, e levemente, com a mão, a lombada lhe afagava. Mas, com tais festas, ele mais afava. E se lhes continuara, certamente tivera de esporrar-se tolamente. Em estado parelho, a rapariga, ansiosa por gramar a dura espiga, desde que ao confessor fez a punheta tão forte da reitação, sempre na greta, que, por mais de uma vez, se viu tentada a lanchar pívia antes da gaitada. Eu acho que, para ver, isto é que o lanchar está à ingleza com o U em itálico. Gozar, entre as delícias da sacana, em pensamento, a porra franciscana. Mas contém-se, está a falar dela, mas contém-se e faz bem, tal sacrifício lhe poupa da langonha o desperdício. Também, assim que chega ao reverendo, ela, que por caralho, está morrendo. Contemplando o porrage, todo anafado, que deita foguetinhos de arreitado. Tão elevada a semiputa fica, no tamanho e grossura de tal pica, tão desvairada, que esquece a foda. Na boca, o caralhão todo acomoda, e às mãos ambas, os colhões tomando, contra as faces, os vai bem escovando. Para o frade, é o mesmo, em quando a boca, ele bem escamiza a maçaroca. A contrapela bocheteira, monta, e de cono, com a língua, toma conta. Como preliminar da grande esfrega, com a língua, a crica lhe bocega. E ela, a vir-se, nunca se ouvidando, tem na boca o nabo venerando. Entre os beiços, lhe o brune de tal modo, que o coalho glutinoso, sorve todo. Mas afrontada e incendido o rosto, novamente se escorre com bom gosto. Não deves nada, diz-lhe o reverendo. Em volta e meia, em luxúrio e ardendo, uma sobre outra vez, com a brune dela, a se sufocou de seminal mistela. Foda, foda, meu padre, grita a moça. Quero da porra, já levar a coça. Sim, a foder-te vou, ele replica. Prepara, a gostos novos, essa crica. Vais sentir, para além da madre, ao fundo, a cabeça do nabo tremobundo. A promessa cumpriu, embatucada, de olhos em alvo, quase desmaiada, ficar a ela, por um bom minuto, com a trombada que lhe deu o bruno. Mas acorda, ao prazer, com o trabalho, nova injeção, sentindo-te do caralho, e o excesso qual sair, volteando, também do cono, o sumo vai deitando. Seis, sem desencavar, completo homônio. Quatro de juros mais lhe paga o cono. Sendo a soma de tais exporações, treze da crica, nove de espolhão. Por hoje basta, mais puderá ser, mas tenho obrigações a preencher. A esta hora, em casa, sou esperado. E, para fodas três, vou empresário. Minha avó, minha tia, uma sobrinha. Cada uma hoje terá uma fodinha.